Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da sua casa te deram um beijo e partir Foi eu que mandei o beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que não lhe vejo, ai que saudade doce Doce Se um dia você se lembrar, mande uma carta pra mim Bote logo nos correios, com frases dizendo assim Faz tempo que não lhe vejo, quero matar meu desejo Lhe mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim E se quiser se lembrar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce Você 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 A CIDADE NO BRASIL